Sérgio, bom dia, queria fazer algumas perguntinhas, primeiro sobre a preparação, sobre o próximo jogo, o que o Sérgio pode falar, o que o São Bernardo está treinando, o que ele está pensando? Preparação de muita seriedade, a gente tem um jogo importantíssimo nesse final de semana, a preparação vem sendo feita semelhante à que foi as anteriores, até porque a gente foi para algumas decisões, agora nós vamos para a decisão, é um jogo que a gente tem que trabalhar bem, é um jogo onde nós temos que estar bem focado, concentrado, nível de concentração altíssimo, para que a gente confirme a nossa permanência. Nossa preparação foi sempre em cima do poder de concentração, para que a gente não baixe a guarda, porque não tem nada resolvido, porque não tem nada resolvido, o adversário precisa de uma vitória para mudar a situação e a gente precisa confirmar a nossa ascensão e a nossa permanência. Então a semana foi de muita entrega, de muita concentração, conversa em cima, nesse sentido de que nós precisamos continuarmos mantendo o pé no chão, continuarmos com a humildade que a gente está tendo de, sem a bola, marcar bem o adversário, com a bola ser bastante agressivo, então é em cima disso que a gente está trabalhando para que a gente faça isso no sábado. Sérgio, a gente notou nos últimos treinos, bastante dúvida, alguns jogadores dentro, outros fora, nós também prestamos atenção hoje pela manhã, ao menos duas formações diferentes que o Sérgio treinou. O que o Sérgio pode falar, o que o Sérgio tem em mente, já definiu ou ainda vai esperar o último treinamento? A gente tem que começar a achar a melhor opção, e para você achar a melhor opção, você tem que ter as variações no aspecto tático, então foi isso que nós fizemos o trabalho tático de hoje, temos mais um treinamento amanhã, onde a gente vai definir, mas essa definição será só para os atletas, vocês da imprensa vão ficar na dúvida. Sérgio, a última para a gente finalizar, sobre o treinamento da manhã que você comentou, tem alguma coisa especial, ou vai ser um treino comum, um treino tático, depois já vão para a concentração, e como é que está a cabeça dos jogadores para esse último jogo? Concentrar, nós já começamos a concentração hoje 22 horas, é assim que a gente vem seguindo desde quando aqui chegamos, para que os atletas tenham a maior refeição possível, o maior descanso possível, então já começamos a concentrar hoje, amanhã o treino de amanhã, vamos dar uma ênfasezinha nas bolas paradas, mas acho que a gente já assimilou bastante aquilo que a gente quer, então a gente vai diminuir bastante a carga de treinamento amanhã, vamos só dar ênfase mais nas bolas paradas. Torcedor é importante, né Sérgio? Deixe esse espaço para você chamar o torcedor para o último jogo. Torcedor é sempre muito importante, o torcedor se ele entender que ele é a extensão dos 11, isso aqui sempre vai estar cheio. O momento pede, a presença do torcedor, o momento pede para que o torcedor venha botar pressão no nosso adversário, empurrar, incentivar a nossa equipe, para que a gente confirme aí junto com eles, nesse jogo tão importante que é no sábado, a nossa permanência na Série A2, para que aí o ano que vem faça-se um trabalho diferente, para que o torcedor venha desde o início, mas contamos com a presença dele nesse sábado, para que junto a gente possa fazer um grande jogo aqui, e confirmarmos a nossa permanência. Obrigado Sérgio, bom jogo e boa preparação. Valeu, obrigado, um abração. Obrigado. 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 Obrigado.